Oi, meus queridos ilustristos, tudo bem? Eu sou a Kada Evolução Diária e hoje estou aqui para dar mais uma dica para vocês que querem trabalhar com ilustração e ganhar dinheiro com ilustração. Eu já vi muitas pessoas reclamando e que, ah, o que ainda está faltando para mim trabalhar com ilustração, trabalhar com desenho, é oportunidades. E, principalmente, eu lembro quando o Francis comenta como ele começou a sua carreira de ilustrador, que realmente surgiu uma oportunidade para ele e ele lascou essa oportunidade e não soltou mais, que ele começou um curso de ilustração, de cartoon, na época e ele conversava com todo mundo lá dentro, enfim, e o professor acabou indicando ele para entrar num projeto com ele numa coleção de livros infantis e foi aí que o Francis ingressou de vez mesmo como ilustrador nesse ramo que ele está trabalhando até hoje e ama, né? E daí eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas para ele foi fácil porque ele teve uma oportunidade, para mim é difícil porque eu não tenho oportunidade. Então, eu vou te dar uma dica, né, de como você conseguir criar oportunidades, né? Infelizmente, as oportunidades, às vezes, não vão cair no seu colo, tá? Então, você pode até pensar para o Francis, ah, mas para o Francis caiu. Na verdade, eu não acredito bem nisso porque ele não estava em casa, né, lá na frente do seu computador ou na frente do seu sketchbook desenhando. Não, ele estava lá dentro de um curso e conversando, conversando com o professor, etc, etc, e foi lá que surgiu a oportunidade para ele, né? Ele não ficou esperando a oportunidade surgir, ele foi atrás. Então, eu vou te dar uma dica de como você ir atrás e conseguir criar oportunidades para você. E uma dessas formas é o networking, né? Até eu lembro de um ilustre que também perguntou, mas o que é o networking, né? E o networking nada mais é do que você se relacionar com pessoas que vão ser, que vão te trazer benefícios para você no teu lado profissional, né? E principalmente profissional. Então, é uma grande possibilidade, é uma forma que você, ou você vai conseguir novos clientes, ou você vai conseguir um emprego, né? Talvez o networking que você faz hoje com uma pessoa, talvez ela não vai te dar um retorno hoje, mas pode ser que ela te dê retorno mais para frente, né? Então, também é super importante quando você vai fazer um networking com uma pessoa, você não só simplesmente conheça pessoas, mas que você cultive essas pessoas, que você não perca o contato com elas, né? Porque foi o que eu comentei, talvez ela não seja importante hoje, mas amanhã pode ser que ela vai fazer toda a diferença para você no seu negócio. E uma das coisas, se você está começando, principalmente se você está estudando, eu vou dar uma dica de uma forma de fazer networking que ajuda bastante, e foi o que aconteceu realmente com o Francis. É, por exemplo, se você está na faculdade, tenha sempre o seu professor ao seu lado, tá? Então, observe aquele professor, principalmente aquele professor que trabalha na área que você está interessada, e converse sempre com ele, mantenha esse network com ele, tá? Sempre passe para ele quais são os seus objetivos, os seus desejos, e tente também sempre tirar o máximo de informação sempre que possível, né? Não sendo aquela pessoa chata, né? Mas tenha sempre, né, o teu professor como parceiro, né? Como um colega mesmo, e que isso vai fazer bastante diferença, principalmente se ele está na tua área, ele pode, ele vendo o teu esforço, ele vendo qual é o seu objetivo, ele pode ser um grande contato para você, tanto para clientes quanto para um futuro emprego. E outro também, ótimo e-mail para você que está indo em uma faculdade ou fazendo um curso, para fazer network, são os seus colegas, né? Isso é bem legal mesmo também, porque os seus colegas ou vão estar, ou já trabalham na sua área, ou vão acabar trabalhando também na área, e eles também são uma forte fonte de contatos, né? Então, isso pode ser até que já tenha acontecido com você, mas ainda não aconteceu, e você está num curso, ou fazendo uma faculdade, enfim, que isso pode acontecer, né? Então, é super importante você também estar conversando com as pessoas, e não é assim, ah, mas então tá, se eu vou conversar com as pessoas com segundas intenções, isso quer dizer que ninguém vai ser meu amigo? Não, né? Por favor, continue fazendo amizades, mas também sempre pense estrategicamente o que aquela pessoa pode te ajudar, e o que você também pode gerar valor para essa pessoa, né? Porque pode ser, é, sempre pode beneficiar os dois lados, né? Tanto quanto alguém pode te beneficiar, quanto você também pode beneficiar alguma pessoa, né? A partir do momento que você consegue fazer network, você conhece várias pessoas, vários ramos, vários nichos diferentes. Então, é super importante você estar sempre antenado, ou, e também uma outra dica, é, é estar participando de grupos, né? Grupos da sua área. É, não tá só simplesmente para divulgar teu trabalho, porque também o teu cliente não tá lá, né? Mas quando você parte, por exemplo, é, tem vários grupos no Facebook, né? Até nós também participamos de grupos no Facebook, é, mas teu nicho, por exemplo, é caricaturas para noivo. Não vai entrar num grupo lá de desenho e ficar oferecendo teu trabalho também para, para, ah, ó, faço caricaturas de noivos. Porque se for um grupo de desenho, nem sempre as pessoas vão estar lá, não é o seu nicho, teu nicho não tá lá. Você tem que também interagir com grupos de noivos, né? Que estão interessados, que vão casar, enfim, então busca de fornecedores. É, mas também é importante você estar ligado nesses grupos de desenhos para você estar conversando com as pessoas, falando sobre o mercado, é, vendo o que que eles têm de interesse, sabendo o que cada um tá trabalhando, enfim, e, então isso faz bastante diferença no seu negócio, tá? E foi assim que o Franço começou, né? Ele tava dentro de um curso fazendo cartoon e ele também sempre, é, sempre foi muito comunicativo, então, sempre que possível, ele tava ali conversando com o outro e ele acabou até se tornando um grande amigo do professor e acabou que ele foi indicado para fazer esse trabalho e foi aí que ele ingressou e ingressou com tudo aí na área de, no mercado de ilustração. Então, esse é o recado de hoje. Se esse recado fez algum sentido para você, dá aquela joiada bonita para a gente. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e deixa aqui seus comentários e se você tem alguma pergunta sobre essa nossa área, né? Sobre esse nosso nicho de ilustração, pode deixar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo para vocês. E eu vou ficando por aqui, eu sou a Ká e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau!